Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Doutor Ricardo Galo, boa tarde. Esse teu almoço grátis, que de grátis não tem coisa alguma, né? Conta pra nós qual é o destaque de hoje. Abraço. Abraço, turma. Então, ao destaque de hoje eu vou falar um pouco da Petrobras, né? Nossa estatal aí, do Petróleo é Nosso, né? Só dando um pouco de... e o futuro dela, né? Estou mais preocupado com o futuro do que ficar contando a história do passado, né? Com essa mudança climática, né? A maioria das pessoas está acompanhando os acontecimentos climáticos no globo, né? As temperaturas extremas no hemisfério norte, no verão deles, né? Incêndios em massa na Sibéria, nos Estados Unidos. O grau de... das queimadas... A intensidade das queimadas é tão forte na Califórnia que a própria poeira, a própria fuligem chega na costa leste americana, né? Chega em Nova Iorque. Enchentes violentíssimas na Europa, na Ásia. Enfim, os problemas climáticos aqui no Brasil, né? A falta de água, esse inverno aqui que está sendo bem seco, talvez um dos mais secos da história em algumas regiões. Enfim, está na cara que já estamos sentindo os efeitos do aquecimento global, que é uma coisa que já vinha sendo esperada, já vinha sendo esperada há muito tempo, né? Então, a questão que para nós importa também é o que fazer com a Petrobras nesse cenário, né? A Petrobras é uma empresa brasileira de petróleo que chegou a avaliar em 2010 só a parte que o governo detinha ou detém na Petrobras, metade das ações da Petrobras, mais ou menos, são de posse do governo. Governo federal, PNDES, enfim, governo brasileiro, Estado brasileiro. Essas ações valiam, em 2010, cerca de 110 bilhões de dólares. Estou olhando minha colinha aqui, que é muito número. Logo depois, durante o Mensalão, em 2013, quando explodiu a crise do Mensalão e toda aquela falcatrua, roubo e corrupção na Petrobras, as ações caíram para 10 bilhões. Então, naquele período, a população brasileira, o povo brasileiro, perdeu 100 bilhões de dólares. Isso é importante as pessoas tenham noção, uma destruição de valor de 100 bilhões de dólares naquele período. De lá para cá, as administrações posteriores foram corrigindo os números da empresa e hoje a empresa está valendo 60 bilhões de dólares, ou seja, mais ou menos, estou falando a parcela, 30 bilhões de dólares, que é mais ou menos a parcela que o governo tem na empresa. Então, para o Estado brasileiro, o Estado do Pico, até hoje, perdeu 70 bilhões de dólares por não ter privatizado a Petrobras. Então, a primeira coisa é isso, custou não ter privatizado. Não estou defendendo privatizar agora, porque, pelo que eu vou falar, eu acho até meio difícil. Eu acho que a chance de privatizar a Petrobras acabou. Porque, basicamente, com a mudança climática, o uso de combustíveis fósseis, isto é, combustíveis que vêm do petróleo, o gás natural, o uso disso na matriz energética, na produção de energia, nos carros e tal, vai diminuir. Se isso não diminuir, nós vamos ter um problema sério com o clima, mas seríssimo com o clima, muito pior do que está acontecendo. Então, são favas contadas, como dizia minha mãe. Está dado a produção de petróleo da Petrobras, vai ter que cair ao longo do tempo, e algumas previsões de institutos muito ligados à indústria de petróleo, não estou falando de opositores, não estou falando de nenhuma comunidade verde, greenpeace, nada disso estou falando, nem de ativistas climáticos, pelo contrário, a turma que representa a indústria de petróleo prevê que o consumo de petróleo daqui a 20 anos será 20% a 30% do que é hoje. Portanto, hoje a Petrobras produz cerca de 3 milhões de barrios dia, vai produzir lá na frente, no equivalente a 1 milhão de barrios dia. Portanto, você tem aí uma... vai haver, então, um desinvestimento na Petrobras. Isso já está acontecendo. A empresa vem reduzindo os seus quadros, ela chegou a ter 80 mil funcionários lá em 2013, hoje tem pouco mais de 50 mil. A empresa vem reduzindo o seu endividamento, a empresa chegou a dever 130 bilhões de dólares em 2013, hoje deve 60 bilhões. Por quê? Porque ela vai gerando caixa, vai tendo lucro, e não vai mais reinvestir na prospecção ou encontrar novas bacias de petróleo, novos pré-sal. Esse é o problema. Nós já temos um volume de reservas bem razoável, reservas embaixo da terra, petróleo embaixo da terra, que a gente vai explorar ao longo do tempo. Agora, não haverá mais investimento novo, de grande porte, na procura de petróleo, em nenhuma empresa petrolífica do mundo. Nenhuma. Nenhuma petroleira. Nenhuma. Na Europa isso já está acontecendo. Inclusive, já está havendo uma grande transformação. As empresas europeias de petróleo estão caminhando para o setor de energia limpa. Elas estão se diversificando, indo para biocombustíveis, energia solar, energia eólica. A nossa Petrobras tomou um caminho oposto. Ela foi, ao longo dos últimos anos, para conseguir pagar a dívida, que era insustentável, que essa dívida de 130 bilhões era impossível de ser paga, ela teve que vender alguns ativos e teve que descontinuar alguns projetos. Ela vendeu os postos de gasolina, ela vendeu algumas refinarias, está vendendo. Vendeu alguns dutos, rede de transporte de gás, também está vendendo. Com isso ela abaixou a dívida. Mas o problema é que com isso ela se concentra em ser apenas uma empresa que fura petróleo e gás. Mais nada. Então, ela vai estar, é o que vai sumir. Ela está ficando com um negócio que vai desaparecer nos próximos 15, 20 anos. Então, isso é uma questão importante, porque tem muito capital investido, e tem muito emprego, tem muita atividade econômica ao redor da cadeia de petróleo no Brasil, e que tem que ser repensada, porque é uma indústria que fatalmente está em fase de morrer. Porque o mundo não vai dar uma segunda chance para nós nessa questão ambiental. Então, não tem como, não existe como a gente, mantendo esse foco de negócio, achar que isso é sustentável. Não, acho que daqui a 15 anos a empresa vai estar valendo praticamente nada. Nos próximos anos, não é que a empresa vai quebrar, ela vai ser uma grande geradora de caixa, porque aí ela não vai ter que investir, todo o lucro dela ela vai poder devolver para os acionistas, então ela vai poder aumentar os dividendos. Não é razoável que o preço do petróleo caia muito, porque todo mundo vai deixar de investir em petróleo, portanto, num primeiro momento, pode ser até que o preço do petróleo... Porque tem uma empresa que vai ser muito lucrativa no curto prazo, vai gerar muito caixa, mas, no longo prazo, ela tende a morrer. E é uma questão estratégica, né, de o que o Estado brasileiro vai fazer nesse sentido, né, deixar a empresa morrer, iminguando, desativando as empresas, os negócios, preparando ela para o seu final, ou transformá-la em alguma outra coisa, o que eu acho também uma proposta bastante difícil, uma vez que eu não acho que a Petrobras tem uma grande vocação para ir para outro setor. talvez para o setor eólico, que agora tem as plantas de energia eólica, né, que são aqueles grandes ventiladores, que você vê nas praias do Nordeste, em particular, ou no interior de Minas, pode ser que amanhã ela se especialize nisso, colocando esses grandes geradores eólicos e tal em alto mar, né, isso é uma coisa que já está acontecendo na Europa, na Inglaterra e na Noruega, porque eles colocam esses grandes, essas pás em alto mar. Ela pode ter, ela tem tecnologia para fazer isso, mas, para tanto, não é o mesmo investimento, não é a empresa do mesmo porte que ela é hoje, né. Então, infelizmente, na minha opinião, de uma morte anunciada de um modelo de negócios, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, todas as petroleiras, todas as empresas que vivem de petróleo vão ter que mudar dramaticamente ou vão fechar. Elas vão fechando na medida que não tem. Aqui a demanda por combustível fóssil vai diminuindo para que seja menos poluente. O combustível fóssil, quando você queima, é muito poluente, a gente não tem muita, não te explicar, muita o que falar. Ele é, obviamente, um grande poluidor, um grande emissor de carbono para a atmosfera, cria espeito de estupro, aquece tudo. Então, é uma coisa meio dramática, mas acho que está na hora do Estado brasileiro e da sociedade começar a pensar no que fazer com isso e o que colocar no lugar, né, qual vai ser, porque é uma indústria importante hoje, ainda é, na economia brasileira, a participação importante no PIB, não só dela, como do setor. Então, é uma dúvida que fica na cabeça de nós. O que nós, como brasileiros, vamos aproveitar essa oportunidade e diminuir a presença do Estado, liberando recursos, né, com esses dividendos que virão da Petrobras para áreas mais importantes, mais estratégicas, como saúde, educação e outras políticas sociais, do que ficar com dinheiro investido numa indústria que está com os dias contados e que polui o meio ambiente, né. Então, acho que é uma coisa para daqui a cinco anos, não, mas é uma coisa para a gente pensar nos próximos 15 anos, né. Vamos acompanhar o Moço Grátis, Ricardo Galo, volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado, abração. Obrigado, abraço.